O governo municipal consegue um feito inédito no município, a realização de 100 cirurgias de catarata, graças a sua boa articulação política junto ao governo federal. Esse é um feito inédito, né? Nós nunca realizamos no município de Oriximinar uma jornada cirúrgica de alta complexidade como nós estamos realizando agora com a oftalmologia. Então a gente tinha essa demanda reprimida há mais de três anos, uma fila longa de pacientes em espera para essas cirurgias eletivas, que a gente agradece muito aos esforços e ao poder de articulação que o nosso prefeito Ludo Gero tem nas esferas tanto estaduais quanto federal. E a partir de toda essa articulação, de uma cobrança muito grande, nós conseguimos uma resolução do COSEMES para a realização dessas cirurgias eletivas. Eu quero dividir como gestor desse município essa felicidade com essas 100 pessoas que vão operar, onde o município vai arcar com 36% das 100 cirurgias que vão ser feitas. E eu quero assim dar boas-vindas ao filho da terra que estudou e veio prestar serviço no município de Oriximinar. Ainda trouxe mais dois médicos profissionais. É um cara tão humilde que me disse o seguinte, eu trouxe dois médicos que têm mais experiência do que eu. Que boa essa humildade. Prontamente, com muita disponibilidade, muito interesse e empenho da parte dela e do prefeito Ludo Gero. Surgiu o interesse de ambas as partes para a gente vir para cá. Operar catarata é uma cirurgia de alta complexidade. E não é dar para operar em qualquer canto. E o Oriximinar tem um hospital muito bom, muito bom mesmo, melhor do que eu esperava, que está possibilitando esse tipo de cirurgia. O Oriximinar me surpreendeu. Tem muita gente em Manaus que é de Oriximinar e que fala muito bem da cidade. E eu vim aqui para provar que, de fato, é verdade o que eles estão falando. Levo uma impressão magnífica de Oriximinar e espero voltar mais vezes. O governo municipal quer que os oriximinaenses com problema de catarata voltem a contemplar as belezas de nossa cidade. Este é o compromisso desse governo. Saúde em primeiro lugar. A gente nem pensava de acontecer. como aconteceu para a gente. É uma felicidade. E eu quero dizer que fica aqui, novamente, reafirmando o meu compromisso de lutar pelo melhor para essa cidade, sempre melhorando a vida das pessoas. Nota 10. Nota 10. Eu vou dar a 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 nota 10. Obrigado.